Hortelã e outras ervinhas mais por aqui também. Eu tô com o Edu Parmegiani, tudo bem, meu querido? Bem-vindo de novo. Muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. Ai, é tão bom esse conhecimento, né? Afinal de contas, quando a gente fala de prosperidade, normalmente a gente liga as questões profissionais e financeiras. E foi justamente esse o gancho que a gente pegou pra trazer esse assunto hoje no 1º de maio, que é o dia do trabalho, o dia do trabalhador, né? Mas a gente pode dizer que prosperidade, o sentido é um pouco mais amplo que isso, quando a gente fala que uma pessoa é uma pessoa próspera. Com certeza. A palavra prosperidade tá muito conectada à fortuna no sentido de sorte, de ser uma pessoa afortunada. Então, o que a gente fala de prosperidade é ela transbordar as áreas da sua vida. Não só a parte financeira, que é importante, mas também as suas relações com as pessoas, o carinho que você tem, tudo isso transbordando vai ajudar e muito. E a gente consegue trabalhar essa prosperidade? A gente consegue, sei lá, não tô me sentindo uma pessoa próspera, minhas relações não estão legais, a saúde, a questão com o trabalho também anda um pouco truncada, parece que dou um passo pra frente, dois pra trás. A gente consegue mudar essa vibração? A gente consegue, porque eu falo que as pessoas são como anteninhas de rádio. A gente, a partir das nossas emoções, se conecta mais ou menos com uma frequência. Então, se eu tô numa estação mais triste, eu vou ficar remoendo aquilo. E meu comportamento leva a isso. Já é porque quando as pessoas levam um pé na bunda, né? Começam só a ouvir música triste, música de terno. Afunda na força. Parece que a gente se alimenta disso, porque a gente se mantém na mesma frequência. Quando a gente passa a querer trabalhar uma outra situação, a gente vai ajustando a nossa frequência através do campo energético. E é isso que as ervas fazem com a gente. Ah, então as ervas têm esse poder de trazer pra perto da gente a prosperidade. Sim, principalmente através dos banhos, dos chás. Inclusive, a gente vai falar depois de alguns banhos que podem ser usados pra prosperidade. Não tem algumas ervas, são tão especiais, né? Que a gente já tava aqui antes batendo um papinho e eu já tava brincando com esse alecrim aqui, porque é só mexer que ele já solta esse aroma incrível e a gente já consegue trabalhar essa aromaterapia na palma da mão. E o alecrim é uma planta maravilhosa, porque a gente fala muita alegria. O alecrim é uma planta alegre, de movimento. E esse movimento pode ser muito benéfico pra quem tá querendo ter mais prosperidade. Porque uma coisa é fácil. É fato, aliás. A prosperidade não vai cair do céu moedinhas de ouro no seu colo. A gente tem que abrir caminho pra ela. Tem que abrir caminho pra ela. E muitas vezes a gente precisa de energia, de vigor. E o alecrim é uma planta que traz esse vigor, ajuda o movimento, traz esperança e fortalece o nosso bem-estar, nossa alegria, pra que a gente possa correr atrás dos nossos objetivos. É uma planta ligada à vitalidade. Vitalidade. E a gente vai colocar essa vitalidade em direção à prosperidade. Ah, então é interessante ter um vazinho de alecrim em casa. Um vazinho em casa. Ou então ter o potinho de condimento no armário da cozinha pra fazer um chá, pra fazer um banho. Ter o alecrim por perto é sempre útil. Mesmo desidratado. Mesmo desidratado. Pra algumas coisas, o desidratado vai funcionar até melhor. Por exemplo, se eu quiser queimar um pouquinho, num pedacinho de carvão pra defumar o ambiente, eu posso queimar a folhinha seca. A folhinha fresca, se eu for tentar queimar, a fumaça sai mais fedida. Por causa da água, da seiva. Ela sequinha, fica só os óleos essenciais. A planta, quando seca, ela vai evaporar a água da planta e fica os óleos nela. Aí é o aroma mais intenso. Então, no caso, o alecrim, pra trazer alegria, esse movimento de vida, vitalidade. Tá. Vamos falar do manjericão, que é outro também, gente. Ai, como é bom. Esse aqui tem cheiro de fome, não tem como. De molho, de pizza, de macarronada. De massa boa, recheada. Ai, que delícia. O que ele traz pra perto da gente? O manjericão é sorte. Sorte nos negócios. Então, se você precisa de um pouco mais de empurrãozinho, sabe quando a vida dá aquela piscadinha pra você? Você vai pedir a sorte do manjericão. Tá. O manjericão, ele vai te movimentar em direção. É uma planta de prosperidade. Tá ligado a fazer abundar, crescer, expandir. Mas sempre com o quê de sorte? Pra as coisas darem certo. Faz as coisas alinharem. Mas voltada principalmente para os negócios ou para a sorte no geral da vida? É no geral, mas a gente fala que como ele é uma planta de prosperidade, é uma planta bastante solar, é uma planta que vai trazer muitas questões ligadas aos seus ganhos, aos seus investimentos, às suas buscas, dentro do seu crescimento, principalmente profissional, o manjericão é excelente pra te ajudar. Ai, que bom! E aí também ter um vasinho de manjericão também é legal. É legal. Ou ter o desidratado da mesma forma como o alecrim, né? Sim. Tá, usar no alimento também é sempre muito bom. É sempre muito bom. A gente fala que através do alimento, a gente pega a energia da planta e trabalha de dentro pra fora. Essa é a magia dos chás. Quando a gente fala dos banhos, a gente tá pegando a energia e trazendo de fora pra dentro, trabalhando o campo energético, o campo áurico. Tá. O melhor dos mundos é trabalhar os dois. Sem dúvida, de dentro pra fora, de fora pra dentro, vamos que vamos. Pra encurtar o caminho, os dois se encontram no meio. Agora, quando eu falo de uma planta de prosperidade, eu lembro sempre do orégano. 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 Orégano é a planta do crescimento acelerado. Crescimento acelerado? Orégano é uma planta que se você coloca na terra, ele se alastra. Hum, é verdade. É verdade. É uma planta da abundância, porque ela rende muitas folhinhas. Se você vai ver, ele faz uma moita, sempre muito abundante. Então, ele é um símbolo de abundância, de crescimento, de multiplicação. O meu vaso de orégano em casa está imenso. Está enorme, está maravilhoso. A gente fala assim, a palavra-chave do orégano é multiplicação. Tá. E está grande, né, esse orégano? A folha está ótima. O meu é menorzinho, assim. Muito bom. E agora, uma curiosidade aqui, ó, que todas essas plantas eu trouxe para o supermercado hoje. Em vez de trazer as linhas de casa, eu passei e falei assim, não, quero trabalhar com plantas com o pessoal, que o pessoal pode encontrar facilmente no mercado. Olha que ótimo. E aí, você já vai aproveitar e dá um aquele up no seu vaso também, colocando mais mudinhas aí. Arrasou. E o hortelã, o que ele traz? A hortelã é uma planta muito gostosa pra também fazer crescer. Só que é um crescimento mais lento. Então, a gente fala que enquanto você precisa de um gás de início, de movimento, sabe, tô começando algo novo, um projeto novo, a gente vai muito no orégano, aqui é pra consolidação. Tá. Então, é um sucesso, uma força de, ok, vai dar certo, tá tudo bem, vamos construindo com calma. É pra consolidar. Entendi. Então, não é pra quando a gente tá iniciando alguma coisa. É pra quando a gente já tem uma questão estabelecida e quer manter e ir melhorando aos poucos. Exatamente. Tá. Pra sustentar. Então, sempre legal a gente trabalhar com várias plantas. Inclusive, trabalhando nessa linha de sustentação, eu trouxe um potinho aqui, que você consegue saber qual que é. Esse é o louro? Esse é o louro. Ah, louro em pó. Mas eu vou contar em pó porque daqui a pouco. Ah, esqueci de falar que eu tenho uma árvore de louro em casa também. Tem uma árvore de louro. É tão difícil achar louro fresco. Linda, linda. E vai crescendo, ficando enorme. O louro também prospera bem e rápido, viu? Pra que serve o louro? Louro é sucesso. Louro é sucesso. Louro é a coroa de louros. É aquele que chega no final. É aquele que alcança o resultado. Então, o louro é a planta do vencedor. É a planta que te ajuda a ter sucesso naquilo que você vai empreender. Legal. Eu falo que nas minhas práticas energéticas, eu sempre trabalho com o louro. Porque independente do que eu vou fazer, eu quero ter sucesso naquilo. Portanto, o louro entra junto, sempre trazendo essa energia de conclusão. Entendi. Muito bom, gente. Adorei. Muito interessante saber o que a gente pode usar no dia a dia, atraindo a energia da planta, seja ela natural ou em ervas, e também na alimentação, porque afinal de contas deixa tudo mais gostoso, né? Deixa. Vamos mudar de ambiente? Vamos e eu vou levar o louro em pó comigo. Ah, boa. Porque agora, sabe o que tem, gente? Rituais. Agora, o Edu vai contar pra gente como atrair na prática também, além das dicas que que você já deu ali pra uso da planta, a gente consegue fazer aí as alquimias, as misturas, né? Pra atrair ainda mais prosperidade. Sim. Primeiro, você vai trazer um ritual pra quê? Me conta. Quero fazer pra mim de um banho, como eu falei. Vamos trabalhar a energia? Vamos trazer a energia pra ver perto da gente? Ó, essa misturinha é uma misturinha maravilhosa. Se você pegar alecrim, manjericão e louro, essas três plantinhas trabalhando juntas vão te dar vigor pra que você possa alcançar aquilo que você tá buscando. O louro vai ajudar a concluir e o manjericão vai pôr as coisas em ordem no lugar. Então, vai participar de uma entrevista de emprego, você vai buscar um projeto novo, vai fazer, vai começar e vai pro trabalho, tem que atender público, fechar negócio, fechar contrato, você pode utilizar esse banho. Entendi. Então, são essas três ervas mágicas que vão usar em vários rituais aqui. Em vários rituais. Tá. Então, primeiro, um banho de riqueza que você vai ensinar pra gente, um punhado de alecrim, um punhado de louro, um punhado de manjericão e um punhado de orégano. É isso? Isso. Como é que a gente faz? Então, você vai pegar essas três plantas, então ali em cima, acabei deixando os vasos lá. Tudo bem. Você vai pegar um pote, um baldinho de água, um canecalzinho, uma panela, vai aquecer essa água, vai pegar essas ervas e vai colocar todas ali dentro. A gente trabalha muitas vezes com o número 4, porque o número 4 é o número da estabilidade. Quando a gente tem o número 4, a gente tá falando que a gente tá fazendo o quadrado, que representa o chão, representa a firmeza. É o local onde se prospera, onde as coisas se concluem. Na base sólida. É uma base sólida. O 4 também representa o elemento terra, que é onde as coisas se materializam, é onde as coisas nascem, crescem e frutificam. Então, a gente vai trabalhar muito com o número 4, e a maioria das vezes que a gente vai trabalhar prosperidade. Com 4 elementos aqui, no caso. Então, a gente vai pegar essas ervas, vai ferver junto ou vai ferver a água e depois incluir as ervas? Eu sempre aqueço primeiro a planta, a água, e depois eu desligo o fogo e coloco as ervas e abafo. Por quê? O calor, ele quebra as moléculas dos óleos essenciais. Então, a gente perde em aroma. Se fica fervendo tudo junto. Se fica fervendo tudo junto. A gente perde em aroma e o aroma faz parte do processo de conexão. Quando você vai fazer o seu banho, que você para, sente aquele cheiro, que você estava comentando, do alecrim, que estava ali, esse cheiro dá uma levantada, essa aromoterapia. Então, nos banhos é importante ter esses materiais ali com a gente e estar presente esse cheiro, esse perfume. Então, você vai aquecer, pode coar, vai pegar esse chá que você fez. Se você não tem alergia a nenhuma das plantas, dá para tomar também esse chá. Mas para o banho, você vai diluir ele em mais água. Eu costumo diluir na água do chuveiro. Então, você pode ou esperar esfriar ou já colocar e diluir em uma água mais fria para você não se queimar. Depois do seu banho, você joga sobre o corpo, mentalizando o sucesso e a prosperidade, te envolvendo, te abraçando. Eu sempre imagino como uma luz dourada, que te envolve e te abraça. Então, você pode utilizar dessa forma, para que você possa atrair essa energia para perto de você. A partir da cabeça ou do pescoço para baixo? Essa é uma grande dilema, né? As pessoas têm essa dúvida. O que eu recomendo sempre para os meus alunos é, faça da melhor forma que você se sente confortável. Eu, particularmente, molho a cabeça. Eu me sinto bem. Se você não gosta, tem um receio, pode ser só do pescoço para baixo, não tem problema. O importante é você estar se conectando nesse momento e chamando a energia dessas plantas para estar com você. Falando nessa conexão, além do momento do banho, que eu acredito que é importante, como você está dizendo, mentalizar enquanto coloca cada planta, falando da sua função, do que ela vai trazer para perto da gente. No momento que a gente está preparando o alimento com essas plantas também, com essas ervas, também é importante fazer uma mentalização? Com certeza. Eu sempre falo o seguinte, como que a gente distingue uma energia benéfica de uma energia nociva? A inveja não bate na porta da sua casa e fala, com licença, posso entrar, rei, na sua vida? A inveja não faz isso. A inveja chega e invade. Toda energia benéfica, ela respeita o teu espaço, o teu livre-arbítrio. Então, para ela entrar na sua vida, você precisa convidar essa planta. O manjericão no alimento é só manjericão no alimento. A planta, só em casa, como enfeite, vai ser enfeite. Se você não chamar essa planta, falar, olha, me ajuda, traz essa energia para cá, quero me conectar com você, ela vai ficar lá. Eu até brinco, eu falo que se só ter a planta por perto fosse sinal de alguma coisa, floricultura ia ser sempre o melhor lugar do mundo. É verdade. E nem sempre é. Por isso que a gente tem que convidar essa energia para fazer parte. Ela vai respeitar o seu direito de não querer ajuda. As plantas sempre vão ser aliadas. E para você ter um aliado, você tem que convidar ele, falar, me ajuda. E ela vai falar, vou te ajudar. Menino, você sabe que depois de conversar com você, naquela primeira vez que a gente se conheceu, acho que foi no carnaval, né? Primeira vez que você veio, a gente fez um programa de carnaval. Foi algum gravado. Foi. Eu nunca mais colhi ervas na minha casa para usar na alimentação ou para qualquer outro uso, da mesma forma. Porque eu sempre peço licença para as plantas. Exatamente. Agora eu peço licença para as plantas. Tem um respeito muito maior. Você deixou um ensinamento muito interessante para a minha vida. E o legal é que eu estou passando isso para as crianças também. Porque nem sempre sou eu que vou colher, né? Eu pego para eles, eu peço para eles, né? Estou fazendo algum molho, vai, pega um manjericão para mim e tal. Não esquece de pedir licença para a plantinha. E aí eu faço justamente isso. Quando eu estou colhendo, eu peço licença para colher, claro. Mas também agradeço por elas estarem emprestando o que elas têm de melhor, a energia, enfim, todas essas questões incríveis que você está dizendo, que elas trazem para a vida. Eu agradeço. Então eu acredito que isso traz uma conexão. E é esse local de respeito que a gente consegue trabalhar bem com as plantas. Que legal. Olha, obrigada por isso. Mas calma que ainda não acabou. Não acabou. O que significa canela poderosa? Ah, é o seguinte. Muito se fala de soprar canela no dia primeiro. É. E é uma prática muito comum. Hoje está valendo. E várias pessoas estão valendo. Até meia-noite, até 23h59, está valendo. Ainda é dia primeiro. O dia primeiro é o símbolo de ciclo, começo de ciclo. E no nosso calendário, o dia primeiro é onde começa uma nova jornada de 30, de 31 dias, que é um mês. O mês é um ciclo completo. Então quando a gente pega uma planta e sopra na entrada de casa, para dentro da nossa casa, a gente está falando assim, ó, essa energia vem para dentro, entra na minha vida, no meu ambiente, faz morada comigo nesse novo ciclo. Muitas pessoas trabalham com a canela. A canela é uma planta de elemento fogo, é uma planta de início, de começo, é uma planta de prosperidade. Mas nem todo mundo tem um bom resultado. Porque varia, varia do seu momento, da sua energia. Então se você já percebeu que a canela sozinha não trouxe aquilo que você buscava, a gente pode potencializar e deixar essa mistura mais poderosa. Como que a gente faz? Qualquer que a gente chama de pó mágico. Pó mágico é uma mistura de ervas. Então o que a gente faz nessa mistura normalmente? É aqui por isso que eu já trouxe em pó, para ficar mais fácil. Eu trouxe aqui um pouquinho de canela em pó. Você vai pegar quantidades mais ou menos iguais. Uma colherzinha de canela, você pode pôr num potinho. Vai pegar uma colherzinha de louro. Por quê? A canela traz essa energia de começo, de abertura, de vamos lá, de fogo. O louro, de sucesso, de concluir. Então você tem um começo de energia e um fechamento energético. Tem iniciativa e acabativa. Tá. E como são duas plantas do elemento fogo, algumas pessoas são mais sensíveis à energia do elemento fogo. Que é uma energia de movimento, de ação, mas que às vezes pode trazer ansiedade, pode mexer com as nossas emoções. E aí eu trago a noz moscada. Noz moscada é uma planta não ligada à prosperidade. Mas ela é ligada à clareza mental. Tanto que ela se parece um cérebro, quando você corta ela... É verdade, ela é toda desenhadinha. Ela tem um desenhadinho de um cérebro. Eu tenho uma aqui já raladinha. Olha lá, que bacana. Ela tem uns desenhos internos. Dá pra comprar ela já moidinha, que nem eu trouxe aqui com o louro. Só que eu prefiro sempre ralar na hora, porque o aroma é muito mais intenso. Sim. Então ela fresquinha, aí você vai ralar um pouquinho dela. Nessa mistura. Você vai trazer essas duas, vai misturar. Você pode guardar num potinho em casa, você pode fazer uma quantidade que sempre rende. E aí você vai usar isso aqui pra soprar. Então sopra a canela poderosa, potencializada com louro em pó e noz moscada em pó também. E aí você vai soprar e a pessoa sempre pergunta assim, Du, mas o que eu falo? Porque tem lá essa canela, quando eu soprar, a prosperidade da minha casa vai entrar. Quando esse pó eu soprar, a prosperidade vai entrar. Você vai só trocar a palavra canela por pó, pela mistura. O pó mágico. Quando essa mistura, quando esse pó mágico eu soprar, quando essa mistura eu soprar, a prosperidade, a abundância, a vitalidade. Vamos fazer isso junto? Vamos. Pode fazer dentro do ambiente, não precisa ser na porta? Pode, não. Você traz pro ambiente. A porta da casa é um simbolismo de entrada na nossa vida. Tá. Então vai. Quando esse pó mágico eu soprar, a prosperidade da minha casa vai entrar. Ai, que demais. Ai, eu já espalho por cima já. Nossa, que cheiro bom. Olha o que aconteceu aqui. É muito cheiroso. Que delícia. Vamos pra mais um? Vamos. Você trouxe também aqui a magia das quatro moedas. Também é mais um ritual pra prosperidade. Também é um ritual de prosperidade. Tá. Esse a gente vai fazer com uma vela. Então o que a gente faz? A gente pode pegar um potinho, um castiçal pra colocar uma vela. A vela pode ser uma vela branca ou amarela. Amarela é mais comum porque tá ligada à prosperidade. Mas essa daqui foi uma que eu ganhei de presente, que ela é de canela. Ela tem cheiro, uma vela de canela. Ai, que gostosa. E canela, como vocês já viram, tá ligada à prosperidade. Então você vai colocar. Você pode pegar a folha de louro, no caso eu vou usar aqui o pó, e quatro moedas. Deixa eu abrir espaço aqui pro pessoal conseguir ver quem tá em casa. O que a gente vai fazer com essas quatro moedas? Vai colocar nas quatro direções. Vou pôr de ladinho aqui pra vocês verem. Nas quatro direções. Aí a gente vai pegar, nesse caso eu vou pegar um pouquinho do pozinho. Vou pôr em cima de cada moeda. Um pouquinho. Só o louro nesse caso. Só o louro aqui. Se fosse a folha, eu colocaria a folha embaixo da moeda. Aí seriam quatro folhas. Quatro folhinhas de louro. Como eu falei, muitos da gente trabalham com o número quatro. E eu vou pegar cravo da índia. O que o cravo da índia é? O cravo da índia é uma planta de desejo, de realização de desejo. Então, ela não tá ligada direto à prosperidade. Mas ela tá ligada à realização de pedidos. À realização de desejos. Ao encantamento da vida. Então, eu tenho aqui. As quatro moedas. Quatro punhadinhos de louro. Punhadinhos de louro. Quatro cravinhos da índia. E você pode pegar um azeite. Azeite é uma planta solar. Que também tá ligada à prosperidade e abundância. Nesse caso aqui, eu coloquei azeite com algumas ervas. Mas tá bem saborizado esse azeite. Exato. Delícia. E a gente vai, passa no dedo e passa na vela de cima pra baixo. Qual que é o simbolismo aqui? A base da vela representa o plano físico. A pontinha de cima, o espiritual. E eu quero que a prosperidade, então, venha do plano espiritual pra minha casa. Pra minha vida. Você vai passar mentalizando os seus pedidos e vai acender a vela. Quando for acender a vela, mentaliza que por todos os lados, das quatro direções, a prosperidade vai vir pra sua casa, vai vir pra sua vida. A prosperidade vai chegar pelos caminhos conhecidos e desconhecidos. Por onde você planeja e também te surpreendendo. Você vai pedir que a prosperidade venha pra sua vida por todas as direções. Te envolva e te surpreenda. Pode fazer o seu pedido sincero, de coração, não precisa decorar nenhuma palavra. É só pedir, com fé, no divino, que você vai acessar. Acendeu, deixa a vela queimar até o final. Se você usou folhinha de louro, você vai pegar as ervas e vai fazer um banho com elas. Pra tomar e trazer essa energia pra você. E as quatro moedas a gente vai fazer da seguinte forma. Uma moeda eu vou guardar comigo. Vai ser meu amuleto de prosperidade. Vai ficar na minha carteira. Uma moeda eu vou inteirar pra comprar algo pra mim. Por quê? A prosperidade tem que me presentear, tem que me alegrar. Eu também vou pegar uma outra moeda e eu vou usar pra comprar algo pra alguém que eu ame. Alguém da minha família, marido, esposa, filho. Alguém que eu goste. E a quarta moeda eu vou entregar pra alguém que me pedir. Então eu tenho a prosperidade sempre andando comigo. Trazendo coisas boas pra mim e pra quem eu amo. E também contribuindo com o mundo. Quer dizer, o dinheiro circulando. O dinheiro circulando. Essa prosperidade circulando. Essa prosperidade circulando. Que legal. Pra gente poder fazer as pazes com essa prosperidade. E essa moeda pode ser de qualquer valor? De qualquer valor. Pode ser de 10 centavos. Pode ser de 50 centavos. Tá. E aí, pede troco já na padaria. Pra ter moeda. Pra ter moedinha. Porque tem muita gente que tá sem moeda ultimamente. As ervas daquele primeiro banho, o que a gente faz com elas? Aquelas ervas, depois você pode descartar essas ervas. Pode dispensar. Pode colocar direto na natureza ou no lixo orgânico. Do jeito que for mais fácil pra cada um. Edu, obrigada por transformar a nossa vida pra melhor, viu? Eu que agradeço. Que delícia conversar com você. Que coisa boa, né? Quanto conhecimento. E aí você continua tendo contato com o Edu através do Instagram. Vai lá, começa a seguir. Que tem muito conteúdo legal pra vocês também. No arroba eduparmidiane. Arroba edu. Tem um ponto ali? Tem um ponto. Edu.parmediane. E o Parmediane você vai escrever com dois Gs e no final. Tá bom? Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Obrigada, meu querido.